Vai esquecendo-se de ser grata e de adorar e de glorificar o nome do Senhor e de trazer um bom testemunho de cristão Enquanto isso vai acontecendo, vai se provando de que o amor das pessoas estão esfriando e de que Jesus está às portas para buscar a sua noiva A primeira coisa que precisamos fazer para nos preparar para a volta do Senhor É voltar a ser aquele cristão Lembra-se quando você se converteu Não pastor, mas aquela vez eu era menino Aquela vez quando eu me converti, eu era menino e eu não era assim muito entendido das coisas de Deus e eu até fazia coisa que não devia Eu glorificava, eu exaltava Mas essas coisas não podem morrer na nossa vida O nosso Deus vive de adoração A Bíblia diz que os anjos do céu não cessam de adorar o nome do Senhor O Isaías teve uma visão que ele via os anjos cantando, adorando, batendo asas Com duas asas cobriam o rosto, com duas voavam E com duas eles ficavam se protegendo e cantando e gritando Santo, 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 santo E eles não param de dizer isso Santo, santo, santo Quantas vezes você disse aqui no tempo nesta noite que ele é santo? Quantas vezes você disse que ele é santo? Ele é santo E uma das coisas que nós precisamos entender e voltar Por mais sábio que nós venhamos ser na Bíblia Por mais inteligente que nós venhamos ser Por mais intelectuais que nós sejamos É que Deus, no seu alto e sublime trono Exige que nós, como seus filhos O adoramos na beleza da sua santidade Pois ele está assentado E a terra ele põe como escabelo de seus pés E nós, diante de tão grande santidade Nos tornamos como pessoas que achamos que não temos como nos chegar diante de Deus Mas ele é tão misericordioso Que ele desceu Ele desceu para pousar na casa do Zaqueu Imagine um homem feliz quando alguém diz assim Desce, Zaqueu Porque hoje eu vou pousar em tua casa Você já imaginou quando Jesus disse para aquele homem Eu vou e vou dar saúde A tua filha E o homem disse assim Não, o Senhor não precisa entrar na minha casa Se o Senhor mandar uma palavra O meu criado sarará E isso se chama intimidade e crença No Deus que fez os céus e a terra E que está prestes a romper as nuvens Para arrebatar o povo seu O zeloso e de boas obras Nós sabemos que muitos cristãos Muitas igrejas Por se empolgar E por obter status Marcos, riquezas Eles acabam se esquecendo De glorificar O Senhor A igreja primitiva Ela não tinha ouro E não tinha prata Quando Pedro e João subiam ao templo Para orar A terceira hora A nona hora Três horas da tarde Eles subiam para o templo A hora nona A hora da oração Ou seja Eles tinham aquele período de oração E diz que era colocado Um coxo na porta formosa Uma porta riquíssima Revestida em ouro Ali era um sinal De muita riqueza Pedro e João Quem sabe olhando Para aquela porta formosa Eles olharam e disseram Para o paralítico Nós não temos ouro Nós não temos prata Não temos nada disso Mas algo nós temos Em nome de Jesus O Nazareno levanta E anda A Bíblia diz que o paralítico Saltou E entrou no tempo Glorificando e exaltando O nome do Senhor Só que adorar a Deus É para a crente Adorar a Deus É para quem tem intimidade com ele E ele está voltando E como ele vai achar a sua igreja Quando ele voltar A Bíblia diz assim Ser sóbio em todas as coisas Suporte as aflições Porque as aflições Vêm para todos E nós Como servos de Jesus Cristo Como servos de Deus Devemos suportar As aflições que vêm sobre nós Não desanimando Quando vem as tribulações As lutas As adversidades Mas perseverar Sabendo Que a nossa pátria eterna Não é aqui Nós somos Peregrinos E forasteiros A nossa cidade Não é aqui A nossa morada permanente Não é aqui na cidade mineira Nem em Criciúma Nem nos Estados Unidos Nem no Japão A nossa morada É no céu É celestial E Cristo Eis que venho Sem demora Aleluia Aleluia Guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Pastor Alguém pode tomar a minha coroa? Sim Se você perder o que você tem Alguém pega a tua coroa Ninguém vai tirar a tua coroa A não ser você mesmo É você que é o responsável Por zelar por tua coroa Glória a Deus A coroa que é sua É destinada para você E ninguém vai roubar de você A não ser você mesmo Deixar as coisas Desse mundo Esfriar o amor De Cristo na tua vida Quando você esquece-se De que Jesus perdoou Os seus pecados Na cruz do Calvário Quando você se esquece Que você é uma pessoa Que foi perdoada Todas as suas iniquidades E que você está aqui Nesta noite Não por méritos Não porque você é bom Mas porque a misericórdia De Deus Se alcançou Sendo eu e você O mais pecador Entre os homens Dos apóstolos Cujo principal pecador Sou eu Mas ele me alcançou Alcançou você Nos alcançou E se nós estamos aqui Nesta noite Não é mérito humano É bem verdade Que tem uma parte De mérito humano Porque se Deus Nos doutou de livre arbítrio E se eu não quisesse Estar aqui Eu não estaria Agora Se Deus me colocou E eu estou aqui E fui perdoado Os meus pecados Ele vai voltar E quando ele voltar Ele vai dizer pra mim Eu perdoei Eu perdoei os teus pecados Aceitei-te Quando dobraste os joelhos Escrevi o teu nome No livro da vida Joguei os teus pecados No mar de esquecimento Tem gente que fica pescando No aquário Do passado Que não deve pescar mais No aquário do passado Porque Deus Dos nossos pecados Deus não se lembra mais Não interessa Se o teu pecado Era pequeno Se é grande Quando você se dobrou Diante de Cristo Ele perdoou os teus pecados E se tornou você apto Para morar no céu Porque no céu É lugar de pessoas Arrependidas Arrependidas Pessoas que confessaram Os seus pecados Se arrependeram Dos seus pecados E que estão esperando A volta Em mente do Senhor Jesus O arrependimento É algo que vem Quando você aceita Cristo como salvador E a Bíblia ensina-nos Que nós para entrar no céu Devemos ser arrependidos Por quê? Antes de você Possuir um carbo eclesiástico Ou antes de você Ter um nome na igreja Você tem que ser um pecador Arrependido Você precisa confessar Cristo como seu Único e suficiente salvador Por quê, pastor? Porque ele pede Para que nós Venhamos fazer isso Por quê? Porque ele vem sem demora E se ele pede Para nós Conservarmos A nossa coroa É um requisito Da preparação De que cada um de nós Quando sermos Arrebatados Ou quando sairmos Desta terra Por morte Por enfermidade Ou por acidente Nós possamos dizer Como disse o apóstolo Paulo Combati o bom combate Um, dois, três E guardei a fé Então, nada pode roubar a fé Que você tem em Cristo Jesus Pastor Oslim, mas eu estava me espelhando no homem Você está errado Você não pode se espelhar em um homem Você não pode se espelhar em uma denominação Você tem que olhar para Jesus Hebreus 12, 1 e 2 Olhando sempre para Jesus Que é o quê? É o autor da salvação E o consumador da salvação Se você olhar para mim Você vai ver falhas Se você olhar para a minha direita Você vai ver falhas A minha esquerda A minha retaguarda Se você olhar para o irmão Que está do seu lado Você vai ver falhas Mas se você olhar para Jesus Você vai ver assim Jesus é perfeito É maravilhoso Nem não tem sombra de variações Quando Moisés desceu do monte E a sua face estava resplandecendo Que ele cobriu o rosto Para que as pessoas Algumas pessoas dizem que era porque Eles não podiam olhar para o rosto de Moisés que brilhava Mas eu fico com a teoria De que o Moisés cobriu o rosto Porque a glória que ele estava sentindo Era transitória E iria passar Agora Quando nós Formos arrebatados E quando Jesus vier buscar a sua igreja Nós vamos estar no estado de glória Em que a glória de Deus Jamais sairá da nossa vida Hoje tem dias Que nós estamos tão crentes Mas tão crentes Que se apareceu um gigante Na nossa frente E nós passamos por cima Mas tem dias Que você está tão Decepcionado Tão triste Tão fraco na fé Que se alguém dissesse para você Olha por mim que eu estou com dor de cabeça Você diz assim Se eu orar por você Tão dor de cabeça vai aumentar Porque você está tão desanimado na fé É uma glória transitória Que nós estamos vivendo Quer ver você ficar triste Quer ver você ficar vazio É quando bate uma enfermidade na sua vida Porque logo você pensa no remédio Logo você pensa no médico Logo você pensa no problema Logo você pensa em uma doença ruim E esquece-se de Deus Isso é normal Porque ninguém nasceu para morrer O homem nasceu para viver Para sempre O homem está destinado a morte Depois que Adão e Eva Desobedeceram a Deus E o pecado entrou Mas eu tenho uma notícia boa para você Teve alguém que fez uma leitura aqui Diz que está esperando mil anos Não é só mil É muito mais que mil Mil anos nós estaremos com Cristo Na terra Mas a eternidade para sempre com Ele Pastor, eu ainda não consegui O carro do sonho Não consegui a casa do sonho Não consegui Aquilo que eu desejo ainda Talvez você não consiga Porque eu não sou um pregador de prosperidade Que o nome é você levantar a mão E receba a chave do seu carro agora E você abre a mão Fecha a mão E diz assim Agora eu já saí com a chave do meu carro Do meu apartamento Deus pode fazer isso Deus pode E Deus faz Porque Deus Operando Ele Ninguém impediu Só que Uma coisa é verdadeira Se Deus não me der casa Ele continua sendo Deus Se Deus não me der carro Ele continua sendo Deus Se Deus não me der saúde Ele continua sendo Deus Se eu tiver saúde Ele continua sendo Deus Se eu adorar Ele Ele continua sendo Deus Se eu não adorar Ele continua sendo Deus E ninguém tira o seu estágio de santidade Porque nós estamos aqui nesta noite Para adorar e agradecer a Ele Independentemente daquilo que Ele fez Ou deixou de fazer por nós E tem gente servindo a Deus equivocadamente Eu dou se Deus me dá Você está enganado Deus não negocia conosco Deus dá Eu vou fazer isso E Deus vai ter que fazer isso Não Deus não vive de barganha Deus vive de pessoas Fieis Que onde andam São identificados como cristãos Deus vive Se agradando A Bíblia diz que os olhos do Senhor Procure os fiéis da terra Os que andam em caminhos retos Esse me servirá Deus não está preocupado Em pessoas com fama Com estrela Não Deus está preocupado Em pessoas que andam em caminhos retos E andar em caminhos retos Conservar a coroa É algo que é difícil Se você olhar para aquela mulher Que perdeu uma dráquiva Ela fez de tudo Para alcançá-la novamente Enquanto tem pessoas Que perdem alguma coisa Que Deus deu E Ele se contenta Com o que restou Nós não devemos ser assim Como é que eu fui crente o ano passado? Eu fui bom ou fui ruim? Como é que eu estou sendo crente este ano? Se você olhar para o mercado de trabalho As pessoas que estão sendo contratadas Cada vez mais o mercado de trabalho Está exigindo estudo Estão fazendo TCC Pessoas precisam passar por diversas matérias Para servir a Deus não precisa Não, não precisa Você não precisa passar no TCC Para servir a Deus Nem no provão Nem no Enem Nem no vestibular Mas você precisa ser crente Muito simples Precisamos estudar Precisamos fazer tudo Para estar no mercado Precisamos E não devemos parar Só não esquecer-se Que de todas as coisas Deus pedirá conta de nós Por isso que Ele diz Eis que venho sem demora Guardo o que você tem Eu queria fazer uma pergunta E você não respondesse O que você tem De Deus ainda na sua vida? O que eu tenho de Deus Na minha vida? Pastor, o senhor vai Hoje é um culto De Santa Ceia Jesus disse assim Olha Eu vou Mas eu vou E Mateus diz Quanto vier o filho do homem Porventura Achará fé na terra A lição de domingo Que ele vai falar Sobre apostasia É isso? A lição de domingo Apostasia Aposta Tem muitas pessoas Que já não tem mais fé Quantos estão esperando O arrebatamento? Quantos estão esperando O arrebatamento? Pode ser hoje? Pode ser hoje? Essa noite? Agora? Pode ser? Pode? Não tem mais aquela unanimidade Quando estão esperando O arrebatamento O arrebatamento Vai ser algo súbito Rápido Vai ser Um rápido Porque quando Deus Vai tirar Ló A sua esposa E as suas filhas De Sodoma e Gomorra A esposa de Ló Sendo segurada Por anjos Ela olhou para trás E nós Se Jesus avisar Que o arrebatamento Vai ser Hoje Nós vamos dizer assim Meu fulano Meu ciclano E nós vamos ficar Arrebatamento Vai ser Igual um imã Um dia eu estava pregando Sobre o arrebatamento Eu coloquei alguns preguinhos De mata junta Preguinhos pequenos E eu peguei um imã De alto-falante E eu passei Numa certa altura E os pregos viraram Para cima O arrebatamento Vai ser desta forma Os pregos viraram-se Para cima Porque o imã Estava atraindo Para cima A palha A madeira O feno Não são ativados Pelo imã Eles ficam do mesmo jeito Você pode encostar o imã Agora Quando você passa Em cima de algo Que é ferro Aí você vê Que eles se viram tudo E até o bonito Devia fazer uma encenação dessa Eles viram Ficam com a cabeça De lá para baixo A ponta para cima Querendo agarrar-se no imã E se você baixar um pouco Eles sobem O arrebatamento é isso Faça isso na sua casa Pegue uns pregos De mata junta Coloque E passa por cima Com o imã Você vai ver Que os pregos viram Tudo para cima Se você baixar um pouquinho mais Quando você vê Estão tudo colados no imã Jesus veio buscar Uma igreja Sem avisar o dia Sem avisar o momento Sem avisar a esposa Sem avisar o esposo Sem dizer Você precisa se consertar Com fulano Com ciclano Com beltrano Você precisa se na casa Do irmão pedir perdão Não Você tem que viver Uma vida de cristão Hoje Agora Nesse instante Meu Deus Bem-aventurado Como disse Jesus Aquele que guarda as suas vestes Para que não ande nu Para que não se veja a sua vergonha Quantos crentes estão vivendo uma vida nua Espiritualmente falando Sem revestimento de poder Sem graça de Deus Sem saber o que é buscar a presença do mestre Crentes ceieiros Que só aparecem no culto Nos dias de ceia Vem, bate continência Participam da ceia E somem Ficam 30 dias São mais fortes do que camelo Que camelo precisa beber água de 15 em 15 dias Nós precisamos Pastor, mas eu estou crente por aí Glória a Deus se você andar crente por aí Eu quero que você seja crente Em qualquer lugar Agora Eu quero ver que não tem nenhum crente Perdendo o culto Na igreja Por causa de algum programa de televisão Que acabam Prendendo você dentro de casa E ele é mais forte Do que o Espírito de Deus na sua vida Pastor, mas o Espírito de Deus é frágil? Não Ele não é frágil Ele é muito forte Mas lembra-se que Sansão Sansão brincou, brincou, brincou E disse assim Pode me amarrar com tantas coisas E ele foi brincando E quando ele pensou Que o Espírito de Deus ainda estava sobre ele Ele fez força E ele estava só Porque o diabo não tem pressa Em descobrir as duas fraquezas Ele vai investindo hoje Ele vai investindo amanhã Ele vai jogando em um outro Ele vai jogando uma isca E você vai beliscando A primeira vez você para A segunda vez você senta E quando você vê Você está dormindo no colo do diabo E eu não estou aqui Brincando de pregador Porque eu não vivo Brincando de pregador Eu quero que o dia que eu sair desta igreja Alguém não venha dizer O pastor nos disse Só contou história O diabo Ele tem seis mil anos De experiência De jogar almas no inferno Ninguém é que se julgue Mais forte do que o diabo Se não estiver revestido Da graça A misericórdia de Deus É que nos guarda Quantos irmãos Não vamos ser hipócritas aqui Quantos de nós Se for pelas nossas orações Nós não estaríamos de pé Porque a vida é corrida O mercado é disputado E o corre-cole E é verdade Quando sobra o tempo É WhatsApp, Facebook Instagram Instagram Assim o ar Hashtag Cada vez vão inventando um nome novo Para ir pegando o povo E nós Você já viu Não vou bater sobre isso Mas se você chegar em uma casa Que não tem wi-fi A primeira coisa que se chega no x-salada Não se olha o cardápio Qual é a senha do wi-fi? Porque todos nós Queremos viver conectados É uma geração É uma nossa Atualidade de hoje Mas a senha do céu O senhor só fala nisso Vou falar Porque nós precisamos Ser conhecidos no céu Tem gente que é tão conhecido Na sociedade É tão conhecido no WhatsApp É tão conhecido no Facebook Mas talvez Eu não estou julgando Que você não sei Mas talvez Não está sendo conhecido no céu Pelo que? Por não guardar A palavra Da bem-aventura Ele diz assim Eis que venho sem demora Bem-aventurado Aquele que guarda As minhas palavras E as palavras Da profecia Deste livro Aí ele diz assim Se nós fôssemos ler Tudo Ele diz assim Guarda O teu coração Examina as escrituras Porque vocês cuidarem Cuidam ter dela A vida eterna E são elas Que de mim testificam O que eu vou receber no céu? Galardão Galardão do que? Do que você fez E eu tenho que encerrar Porque amanhã é segunda-feira Eu tenho que fazer A santa ceia Mas o culto de ceia É sempre apurado Para ministrar a palavra Porque todos os departamentos Vêm Eu queria que esses departamentos Cantassem durante a semana Vou até fazer um pedido Já fiz por 8 mil Para que cada 15 dias O vocal Adoração Cante Cada 15 dias O vocal Os adolescentes Cantem Porque só na ceia É complicado Não sobra tempo Então nós vamos ser arrebatados Por quê? Porque é uma promessa Uma promessa de quem? De homem? Não Esse ano É ano político Esse ano Todos estão Na ficha limpa Ninguém deve nada Para ninguém Eu nunca roubei De ninguém Beleza Vai ter Uma eleição No nosso país E precisamos orar Pelas autoridades Constituídas No nosso país Só que Aquele que prometeu Vir buscar A sua igreja Ele não tem Sombra de variações Ele não muda Ele é o mesmo Ontem Ele é o mesmo Hoje E ele é Eternamente Se ele Ele foi santo Se ele é santo Quando você se converteu Você achava que ele era santo E você pulava Saltava Orava Levantava de madrugada Entregava literatura Evangelizava E hoje você não faz mais isso É porque você Acha que Deus mudou Não Deus não mudou Ele continua sendo O mesmo Quem mudou? Quem mudou? Nós Nós Ah Que saudade da igreja De 20 anos atrás A igreja está no mesmo lugar Sob o mesmo fundamento De Alice Aumentou Melhorou E tem crente Com saudade Da igreja antiga Quando não tinha Ai que saudade Quando não tinha Ventilador Que mentira Do capeta Saudade Porque Ah porque era Pentecoste Era profecia Era vivamente O que está impedindo? O ar condicionado Está esfriando a tua fé O ventilador Está fazendo isso? Não O que está fazendo isso É a tua vida cotidiana Com Deus Você não está orando mais Como orar Você não jejua mais Como jejuava Volte a fazer isso Que pessoas vão ser curadas Milagre vai acontecer Batismo vai acontecer No meio do povo Pessoas vão ser salvas ainda Porque Deus ainda é o mesmo Está disposto a derramar Da sua glória Sobre a sua igreja A igreja que vive A igreja que é santa A igreja que é imaculada Está aqui Se você está aqui Está vivo Levante a mão E dê um glória a Deus Se liga Amém Senhor Jesus Tão um crente saudosista O senhor não está sinalizando É pastor Tranquilo aí Estou à vontade Eu estou à vontade Estou à vontade Porque eu Eu não falo coisa do homem Eu falo coisa de Deus Mas tem uns crentes saudosistas Que saudade Da igrejinha velha Que saudade Da igrejinha De chão batido Isso é bom Eu tenho saudade também Porque A gente orava mais Porque nós não tínhamos Televisão Lembra da virada Do 2000 Meu Deus Do 2000 Era o fim do mundo Acabou Ia acabar tudo Não sei nem como é Que nós atravessamos O 2000 Porque ia morrer todo mundo Quem Lembra disso Os computadores Não vão conseguir Fazer a volta Lá O mistério todo E nós Estão apavorados Não Mas tinha gente crente Tem a gente pingando o óleo Hoje Vai estar numa igreja Pra achar um líder De departamento É preciso Orar Reclamar Implorar Atende o trabalho Faz Precisamos voltar Saber que Jesus Está voltando E que nós Precisamos Estar mais perto Do Senhor Jesus Eu quero orar Nesta noite Enquanto Elias Vai se preparar A mim com os seus Aquela mensagem De amedrontar Ninguém Mas de alegria Que consolo Jesus Está voltando Jesus Está voltando Quem faz um re maior Pra mim O esposo está chegando Odeado por seu sangue Onde a vida É da beleza Ele vem ao meu encontro Minhas vestes Estão franjos E o azeite E o azeite Estou pronto Pra subir Este mundo Deixarei Eu já tenho Um novo corpo Posso ver Jerusalém Agora nós continuamos Apóstolo Paulo Moerias com pão O Edson Mafiolete com cálice E o Edmilson Com outro cálice Tapado Diz assim o texto De 1 Coríntios Capítulo 11 Verso 23 Porque eu recebi Do Senhor O que também Eu vos ensinei Que o Senhor Jesus Na noite que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças Partiu E disse Isto é o meu corpo Vamos orar pelo pão Moerias Que louvamos o Senhor Oramos a favor Desse elemento Que compõe a ceia Do Senhor Nesta noite Estenda as mãos Depois de ter orado pelo pão Ele tomou Um cálice Dizendo Este cálice é a nova aliança No meu sangue Fazer isto todas as vezes Que bebermos Em memória de mim Vamos orar pelo cálice Para o pão De 1 Coríntios Bendito Senhor Te louvamos Estamos aqui Nesta noite Glória a Deus Amém Enquanto os irmãos Vão partir do pão Eu vou lendo aqui Porque todas as vezes Que comer-se este pão Ou beber-se este cálice Anunciar-se a morte Do Senhor Até que vem Por isso Aquele que comer o pão Ou beber o cálice Do Senhor Indignamente Será réu do corpo E do sangue Do Senhor Desamere-se Pois o homem Assim mesmo Assim como a do pão E beba do cálice Pois quem come e bebe Sem decidir O corpo Come e bebe Juízo para si Eis a razão Porque há entre vós Muitos fracos E doentes E não poucos Os que tomam Aleluia Todos que estão Em comunhão Fiquem em pé Para participar da ceia Os que ainda não estão Em comunhão Que não vão participar Podem ficar Sentados O Goiânia Está chamando as irmãs Já vão ajudar aí E nós vamos Santando novamente Esse ímã Se vença os céus abertos O Espírito está chegando Podreado por seus anjos Reversido, crescedor Nunca vi tanta beleza Ele vem ao meu recorto Minhas vestes estão plantas E o azeite transformando E sou pronto Pra subir Esse mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo Posso ver Jerusalém Pode ser bem Eis que venha os céus abertos Agora é o Senhor O Espírito está chegando Ondeado por seus anjos Ondeado por seus anjos Ele vem ao meu recorto E as vestes estão plantas E o azeite transformando E o azeite transformando Estou pronto Estou pronto pra subir Nesse mundo eu deixarei Nesse mundo eu deixarei Já tenho Eu já tenho um novo corpo Nosso bem Jerusalém O que é que Argue o CD do Gregório Para nós cantamos O CD do Gregório